Muito obrigado meu people, façam barulho! É um prazer e um orgulho enorme estar esta noite convosco, poder partilhar este momento. É um dia especial, é uma noite especial. E porventura vocês conhecem este próximo tema, eu gostava que vocês acompanhassem comigo. Bem alto, afinadinho, muito afinadinho para ouvir daqui. Let's go! Ela é como ninguém, ela sabe bem, por mais que eu resista ela deixa-me sempre. On fire, on fire, on fire, on fire. Ela é como ninguém, sabe que eu tenho, por mais que eu resista ela deixa-me sempre. On fire, on fire, on fire, on fire, on fire. Ela é como ninguém, ela sabe bem, por mais que eu resista ela deixa-me sempre. On fire, on fire, on fire, on fire. Yeah! Não há comparação, és uma num milhão. Quem procura acha, eu procurei, mas acho que não. E apareceste-o com essa atitude de mulheres que pareci com carisma de Hollywood. Primeiro amigo, depois, amigo e mãe e depois. Para meio a mim eu fiz o teu companheiro. Ah, porque és diferente, ah, disso independente. Não te deixas conquistar com meia dúzia de presentes. Essa arrogância natural quando falas que a segurança não se vê nas curvas, vê-se nas palavras. Sabes, na verdade, só há um que te pode ver. Segue o amor, a única que os meus olhos vêem. Fazer parte dos que venceram e conquistar-te sem pensar que outros tantos te perderam. Vou levar-te comigo e não me digas que nada da vida tua. A nossa gente agora diz que ainda não sou eu. Agora que ela sabe bem. Ela deixa-me sempre. On fire. E vocês deixam mal. On fire. Ela é como... Sabe. E ela deixa-me sempre. On fire. E vocês dizem. On fire. Não quero assimilar, mas quero vê-la assimilar. Que ela não tem igual e mesmo similar. Provoca-me para que eu reaja. E fico com a cabeça mais confusa com uma carteira de dados. Esquece o passado. Todos temos bagagem. Tu mais preocupado. E vias chamam duras com viagens. Mais fora do país. Tão bora para Paris. Para tratar de fazer um Tomás a uma via triste. Camão. Tomar d'água cristalina. Beber água de coco em praias de areia fina. Passar a noite em branco. E ter o corpo em chamas. Para acabarmos os dois. As cambalhotas da cama. E ver sorrir em noites em sono. E a gritar até os vizinhos decorarem o meu nome. Deixando o tempo fácil. Fico ao meu tempo. Olha o céu, veneno. Toda a gente vai. Ela é como. E ela sabe. Sabe. Mas não quer. Ela deixa-me sempre. On fire. Ela é como ninguém. Ela sabe. Por mais que eu não quer. Ela deixa-me sempre. On fire. Let's up. On fire. Ela é como ninguém. Sabe cantar. Por mais que eu não quer. Ela deixa-me sempre. On fire. Toda a gente. On fire. Eu gostava de vos ouvir. Só vocês e a minha banda. Tem suave bonito. Convosco. Olha o meu sinal. Vai. Comigo. Ela é como ninguém. E ela sabe. Por mais que eu resista. Ela deixa-me sempre. E vocês dizem. Ela é como ninguém. Sabe. Ela é como ninguém. Por mais que eu resista. Ela deixa-me sempre. On fire. Só mais uma. Ela é como ninguém. E ela sabe. Por mais que eu resista. Ela deixa-me sempre. Só mais uma. Só mais uma. Devecer. A B Feel. Devecer na palmeira. Muito obrigado pela recepção. É uma honra para nós atuar neste evento. Vocês queriam estar em qualquer lugar do país do mundo em vossas casas mas estão bem connosco. Muito obrigado pelo amor. Mas o que vocês querem é a música Quem sabe que nos ajude Que acompanhe que este concerto é tanto nosso como vosso Ok? Bora lá Eu quero dramas como tu Les, eu posso ver um bracinho aí em cima Para mim, só um bracinho comigo Eu quero dramas como tu Oh yeah Esse braço, onde é que está? Onde está esse braço? Eu quero dramas como tu Eu quero dramas como tu Eu quero dramas como tu Eu faço, eu vou dizer Eu quero dramas como tu Oh yeah, oh yeah Eu já não faço mais cenas Por causa de dicas pequenas Às vezes nós somos quadrados Esse é quem tem os nossos problemas Mas quando eu discuto, também discuto Nem sempre somos adultos Mas nunca fez mal a ninguém Fazer amor, eu quero dizer Mas eu não sei que gosto do que tu me faz Mas eu e tu sabemos que isto é de fase No fundo, mordigas para acabar com isto E colar-nos a fazer as paz Mas que essa postura vem Nós somos felizes na nossa loucura e bem Seu braço, que o coração quer cair Eu quero dramas como tu É fácil, eu quero ouvir Eu tinha o mundo para dar E tua cabeça mais Eu quero dramas como tu Oh yeah Olha o braço lá em cima, Alexa Toda a gente Eu quero dramas como tu Toda a gente, vai Eu quero dramas como tu 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 Oh yeah Não quero discussão constante Conversas em cor nem romance E noites em branco Só se forem expostos Para me tornar melhor amante Mas fica difícil na rua Sempre que a música segue a das outras E vão nas cenelas Jogadas no mar Do que não aprova as suas roupas Eu sei que tu sabes Que eu sei amar-te Mas quando duvinas Onde é amar-te Tu berras enquanto eu falo Até se eu ouve o galho E deixas-me falar Chamadas a cabo Intermitentes Mas não dá para desligar sentimentos E até não perceba A que eu não pensa Eu quero dramas como tu Mas desculpa agora, vai Eu tinha o mundo para dar E tu com a cabeça mais Eu quero dramas como tu Aí é o família É fácil É só Diz Vai Eu quero dramas como tu Eu quero dramas como tu Eu quero dramas como tu Vai Eu quero dramas como tu Olham para nós como loucos Porque não somos Desse romance certinho Está o mundo cheio Eu já posso ver